Hello everybody! Galera, nesse passeio tivemos como destino um já tradicional ponto de encontro de motociclistas, o Casarão. Localizado no município de Cesarina, o Casarão tem reunido vários entusiastas do motociclismo, pois fica somente a 70 km de Goiânia e a BR-060 é completamente duplicada. Contudo, mais uma vez não usamos o lindo tapete quente e cinza do asfalto, e ao contrário do último vídeo do off de carnaval, dessa vez fizemos um off realmente tranquilo e calmo. Pois é, depois do porteiro não tem mais nada não? Bem, pelo menos o trecho era tranquilo e calmo, mas como sempre não faltou emoção na aventura e sobraram risadas durante o todo o passeio. Falando nisso, resolvemos usar os intercomunicadores nessa aventura, e já estou pensando em mais uma das minhas gambiarras para poder captar o áudio das conversas. Hehehe! A turma estava animada e a estrada estava surpreendentemente seca, ou seja, o acelerador falou alto e fez o ronco da Tiger acabar com a conversa pelos intercomunicadores. Hehehe! E aí Isso! O que é isso? É um espaço. É um espaço. É um espaço. É um espaço. Vamos lá. Vamos lá. E foi muito legal ver o vigor da moto depois da revisão de 40 mil quilômetros. E foi muito legal ver o vigor da moto. E só descobrimos isso porque a moto começou a bufar, literalmente. Por sorte, resolvemos tudo rapidamente e a brincadeira continuou nível hard. E aí 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 Para variar, também tivemos problemas com navegação e ficamos perdidos e ficamos perdidos e ficamos perdidos e ficamos perdidos várias vezes. Seria muito legal resolver isso com um GPS e estou aceitando doações. Então, é isso, turma, e aí Então é isso, turma, procurei editar um vídeo curto dessa vez, sem muita narração e deixando a Tiger rugir alto em seus ouvidos. Já aproveite para deixar os seus comentários e também clique no like, compartilhe o canal com seus amigos E com todos que também sejam apaixonados pelo motociclistas e com todos que também sejam apaixonados pelo motociclismo. Ah, e não se esqueça de fazer a sua inscrição no canal, pois somente unindo os motociclistas poderemos fazer o motociclismo forte. Valeu, um forte abraço, fui!